E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-15E Striker, F-15E Striker. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior pessoal, se você quiser mais informação sobre MGRS, pode dar uma pausinha aqui, assista o vídeo aqui na descrição do meu canal, que você vai achar outro vídeo anterior a esse. Esse aqui vai ser mais curtinho, porque eu vou fazer uma modificação aqui. Deixa eu decolar rapidinho aqui para o vídeo ficar mais curto. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Vamos lá! Deixa eu já virar para o lado, porque eu sei mais ou menos onde está o alvo aqui, para a gente ganhar tempo. Deixa eu assobiar e chupar cana aqui pessoal, pera aí. No menu aqui de A-Point, menu de A-Point, acesso A-Point, vou criar o A-Point 6 para armamento, aquele do triângulo. A-Point 6, beleza? Vamos usar as coordenadas MGRS. Vem aqui em UTM, programação DE, CR. Vou colocar as coordenadas da minha grade, no meu caso a grade 11. Vou dar Enter, beleza? Vou trocar a letra R pelas letras da grade, no meu caso aqui é 11 SPV. Beleza, 11S, vou colocar a setinha para frente. Eu ainda preciso da letra PV. Letra P, agora a letra V. Beleza, já quase que eu tenho as coordenadas ali. Agora eu tenho que colocar as coordenadas de número. No meu caso aqui é 89, 87, 42, 56 e 51. E dá Enter, beleza? Beleza, deixa eu já apontar para lá que nós ganha tempo, pessoal. Agora eu vou mudar a programação e vou colocar a elevação. No meu caso é 34, 56. E dá Enter, beleza? A-Point de navegação 1A e vou colocar o A-Point 6. 6. Enter, beleza? Só apontar para lá. 35 mil, rapidinho, pessoal. Dá uma olhada no vídeo anterior no meu canal, pessoal, que vai ter mais informação. Esse vídeo aqui vai ser mais curto. Eu queria testar um negócio aqui que eu não achei ainda no YouTube. O pessoal só ensinou a mostrar as coordenadas. O armamento, ninguém mostrou nada. Falei, ai, ai, ai. Vou ter que fazer isso para vocês. Vou colocar o piloto automático. Beleza, vou passar para o modo AG. Deixa eu só reduzir aqui, senão eu passo direto ali, pessoal. Master, arma. Deixa eu ligar o pod ali. Espera aí. Não vou usar, mas eu tenho que ligar. Laser. Só desligar isso aqui para economizar recursos aqui, pessoal. Esse mão de tela aberta aqui deve ler, filho. Vou colocar o pod ali, ó. Deixa eu só melhorar isso aqui. Ixi, não está travado lá, não. Espera aí. Tela ensói. Expande. Expande. Não está não, filho. Que dê o waypoint 6? Ué. Era para estar ali, filho. Espera aí, pessoal. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Esse pessoal está me passando vergonha aqui. E aí, Goiás, está de frio essa aqui, viu, filho? Espera aí, pessoal. Agora o sensor foi para lá. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. É o que eu queria mostrar é o seguinte. No vídeo anterior eu falei para não mexer no sensor do TGP. Porque as coordenadas que eu tenho, ela está em cima. Desse alvo aqui, ó. As coordenadas de MGRS está em cima aqui. Só que eu vou mudar um pouquinho aqui. Deixa eu só pensar rápido aqui. Beleza. Deixa eu carregar o armamento aqui. Está em pausa mesmo. Já passei vergonha. Vamos aqui em armamento. AG. Desconsidera essa informação aqui, viu, pessoal? Vamos entrar no menu. M3. Smart. Vou selecionar... Está vendo que a arma... Espera aí, vou mostrar para vocês. Está vendo essa arma aqui? As coordenadas MGRS, eu vou jogar direto para lá. Mas eu posso fazer diferente. No vídeo anterior, eu só peguei e salvei em cima dessa arma aqui, as coordenadas que está ali no solo. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou usar o TGP e vou salvar as coordenadas nas duas bombas automaticamente aqui. Só melhorar isso aqui para vocês verem. Deixa eu tirar da pausa aqui para vocês entenderem. Deixa eu dar um zoom ali para facilitar a minha vida, pessoal. Nosso alvo, eu vou mexer aqui. Observa aqui que o laser está ligado no automático. Eu vou deixar ele manual. Eu quero usar essa bomba de novo no TGP. A diferença do vídeo anterior, porque eu falei, não vou mexer aqui não, porque as coordenadas estão em cima aqui. Só que em vez de eu salvar direto aqui, eu vou clicar aqui em um designate e vou salvar direto aqui. As coordenadas MGRS, ela só me traz aqui. Eu posso usar do jeito que eu fiz o vídeo anterior ou do jeito que eu estou fazendo aqui. Estou saindo da pausa. Ali, eu vou colocar o sensor lá em cima e vou dar um TMS. Designate e vou salvar aqui, ó. Para carregar. Beleza, estou passando para a próxima bomba. Vou tirar o sensor lá e vou marcar ele de novo. Vou salvar aqui de novo. Beleza. Entenderam? Era isso que era para eu ter feito e no vídeo anterior. Só que eu não tinha certeza se ia dar certo. Agora sim, eu posso tirar o sensor dali e não faz diferença nenhuma. Porque as coordenadas não estão seguindo o waypoint aqui do TGP. As coordenadas estão marcadas lá no solo. Vou dar uma pausa assim, assim que a bomba caiu para vocês verem. Nem vou lá embaixo. Vou só mostrar o produto final. Aqui, ó. Assim que ela entrar em zona. Por isso que eu falei, o vídeo vai ser mais curto. Mas se você quiser mais informação, o outro vídeo tem mais informação. Só tive de mudar isso aqui. Vamos colocar a tela bem bonita aqui para vocês. Vai entrar em zona. Em zona de lançamento. Bomba 1 e 2. 1 e 2. Beleza. Estou dando uma pausinha para o... Ops. Ops. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Está vendo a contagem aqui? Essa contagem aqui não é 100% não. E o laser aqui está desligado. Vamos acertar o alvo. Bem onde que eu estou com o mouse aqui. Vamos colocar em uma posição boa aqui. Beleza. Aqui está. Mais ou menos esse aqui. As duas bombas vão cair aqui. Olha lá. Viu? Vou lá para baixo. Aí, ó. Eu gosto desse alvo. Nossa Senhora. Não vou achar outro fácil igual esse aqui não, pessoal. Demorei para eu achar um alvo desse. Quando eu digo demorei, eu segui. Um alvo que tem a vida. Esse aqui salta faísca, explode. Esse aqui está vivo. Agora está morto. Deu para pegar aí, pessoal? A ideia era essa. Ou seja, eu coloquei o TGP lá e salvei em cima da bomba aqui. O vídeo anterior, não. Eu já tinha as coordenadas e deixei ela só salver pelo sensor que estava lá no solo. Aqui eu mudei. Eu coloquei o sensor do TGP e salvei direto em cima. A ideia era essa. Isso aqui é o que os outros vídeos não mostrou. O pessoal só mostrou inserindo as coordenadas aqui. Na verdade, as coordenadas MGRS, elas só te levam para um lugar. O resto é aquele velho sistema que a gente tem que usar. Gostou do vídeo, pessoal? Naquele esquema, dá um joinha aí. Se não gostou, pode dar um dislike. Não tem problema. Mas o principal, compartilhe o vídeo. Não esqueça, se você for novo aqui, assina o canal, pessoal. E o YouTube fica cobrando isso da gente que nem patrão. Valeu! Fui! E aí E aí E aí E aí